Música Chega toda empinada, chega toda invocada Ela começa com a cerveja, como quem não quer nada Fiu, e desce um ice Oh, uma tequileta, menina confortada Ninguém imagina Fiu, desce outro ice Ei, outra tequileta, ela subiu na mesa E agora vai pro vira-vira, vira-vira, vira-vira Vira-vira-vira, ela soltou o cabelo E agora vai pro vira-vira, vira-vira, vira-vira Vira-vira-vira, ela perdeu o controle E agora vai pro vira-vira E não adianta pedir pra ela maneirar Ela chapou o coco E agora tem que aguentar Quando ela bebe, ela fica maluca, louca, louca Muito safada, louca, louca Muito safada, safada E quando ela dança, ela fica maluca Louca, louca, muito safada Louca, louca, muito safada Safada, safada Chega toda empinada Chega toda invocada Ela começa com a cerveja Como quem não quer nada Fiu, e desce um ice Oh, uma tequileta Menina confortada Ninguém imagina Fiu, desce outro ice Ei, outra tequila Ela subiu na mesa E agora vai pro vira-vira Vira-vira-vira Vira-vira-vira Ela soltou o cabelo E agora vai pro vira-vira Vira-vira-vira Vira-vira-vira Ela perdeu o controle E agora vai pro vira-vira E não adianta pedir pra ela maneirar Ela chapou o coco E agora tem que aguentar Quando ela bebe Ela fica maluca Louca, louca, muito safada Louca, louca, muito safada Safada, safada E quando ela dança Ela fica maluca Louca, louca, muito safada Safada, safada Safada E quando ela bebe Ela fica maluca Safada, safada Safada E quando ela dança Ela fica maluca Safada, louca, louca, muito safada Safada, safada Safada, safada Tchau.